Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, obrigado pela especial audiência de vocês aqui no nosso Líder S.A. Em que a pauta é empreendedorismo, inovação e liderança. Mas acima de tudo, tornar a sua carreira, a sua empresa, as suas habilidades ao liderar em um grande sucesso pessoal e profissional. Nos próximos 30 minutos, fiquem comigo porque hoje junto com vocês eu converso com uma brilhante líder e empreendedora. Emília Chagas. Emília é Head de Parcerias Estratégicas da Growth Hackers e fundou a Content Tools, agora chamada Growth Hackers Workflow, plataforma de gestão de marketing e conteúdo online. Com a autora do livro Guia Prático de Novas Ferramentas Comerciais, é mentora do Inovativa Brasil e da Google Launchpad São Francisco. Ela vai compartilhar conosco sobre uma carreira do Brasil ao Vale do Silício na Califórnia, ponto de referência global em inovações tecnológicas. E ela trabalha na principal empresa do segmento no mundo. Emília, seja muito bem-vinda ao Líder SA e ao SBT. Muito obrigada, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, pra gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você contextualizasse o nosso telespectador exatamente qual é o negócio, o que a Growth Hackers exatamente faz. A Growth Hackers é bastante conhecida, Ricardo, por ser a maior comunidade de profissionais da área de Growth, da área de crescimento, né, que envolve aí marketing, análise de dados e produto. É a maior do mundo, né, então a gente tem aí quase um milhão de pessoas, principalmente nos Estados Unidos, mas também profissionais da América Latina, da Europa, da Ásia, né, de todos os continentes aí participando da nossa comunidade. Eles vão pro nosso site, growthhackers.com, consumir conteúdo, compartilhar conteúdo sobre boas práticas dentro dessa área. E o que a gente oferece mesmo no nosso negócio, né, é um negócio na área de software. Então, nós temos um software de gestão pra times de Growth. Times que trabalham com rápido crescimento. Então, aí vai envolver, por exemplo, conteúdo online. Então, times de marketing que lidam com conteúdo, né, é um processo que a gente chama de processo contínuo, não tem fim. Você posta um conteúdo, aquele conteúdo vai ter informações a respeito dele, análises que você pode fazer, que vão te dar subsistência, tanto pra você melhorar aquele conteúdo e a performance dele, quanto criar outros e assim por diante. Conteúdo, eu tô falando de artigos pra blog, postagens em redes sociais, né, e assim por diante. E a gente também ajuda muitos times que fazem muitos testes, né, testes rápidos. Que testes são esses? Em geral, empresas que crescem bastante, inovam, elas performam muitos experimentos na área de marketing, tanto na aquisição de clientes, quanto na ativação desses clientes, fazer com que esses clientes usem mesmo os produtos e os serviços delas, né, que chegue pro cliente da melhor forma, e também na retenção desses clientes, ou seja, que esse cliente não só compre uma vez, mas que ele retorne, que ele compre mais vezes. E um último nível também bem interessante, que é o de referral, que a gente chama, que é um nível de indicação. Eu fazer com que o cliente, ele chegou, teve uma boa experiência, adquiriu meu produto, meu serviço, ficou, voltou, mas eu quero que ele também traga novos clientes pra mim. Sensacional. Eu queria que você trouxesse pra gente a tua experiência, Emília, porque você fundou uma startup de muito sucesso no Brasil, foi a CEO no Brasil, né, e aí acabou se tornando a head da maior empresa do mundo no segmento. Conta pra gente sobre esse processo, você hoje tá no Vale do Silício, depois eu vou querer que você explique pro nosso telespectador e pra nossa telespectadora o que é exatamente o Vale do Silício, mas conta pra gente como foi essa sua transição Brasil-Estados Unidos. Nós, inicialmente, né, eu, como jornalista, por formação, trabalhei muitos anos com conteúdo digital, com gestão de conteúdo, e quando eu comecei a trabalhar com isso dentro de empresas, tanto empresas bem grandes quanto empresas iniciantes, eu vi várias dificuldades na minha rotina, no meu dia a dia. Dessas dificuldades, eu comecei a perceber, puxa vida, será que sou só eu que passo por elas, ou outros profissionais da área também passam? Será que esse problema pode ser uma oportunidade de negócio? Vou pro mercado testar se haveria uma solução que pudesse resolver os meus problemas e os problemas de profissionais como eu. E ao testar essa solução e propor uma solução pro mercado, nós observamos, por exemplo, que não era um problema só de profissionais brasileiros. Propor um briefing, produzir um conteúdo, analisar se esse conteúdo iria performar bem online ou não, postar, divulgar, analisar, e fazer tudo isso no único ambiente, era o meu sonho. Então eu criei esse sonho, né, que se tornou a Contentools, essa plataforma única, né, que ela atende toda a vida útil aí desse conteúdo online, e aí nós buscamos, né, um parceiro de negócios no Vale do Silício, que era muito especializado, e é especializado, em lançamento de empresas de rápido crescimento, que a gente chama de startups. Então eu fui buscar uma aceleradora de startups que pudesse me ajudar a colocar esse meu produto no mundo todo. E nós fomos, então, aplicamos pra 500 startups, uma das maiores aceleradoras do mundo, fomos aprovados lá, e lançamos o produto globalmente. Ao participar desse programa de aceleração, nós tivemos contato com pessoas das maiores empresas do mundo, pessoas fantásticas, né, que já tinham aí muita experiência no lançamento de produtos globais, e nos aproximamos dessas pessoas. Uma delas foi o nosso atual sócio, hoje, o Sean Ellis, e o Sean foi o fundador da metodologia de Growth Hacking e da Growth Hackers. E dessa aproximação, a gente foi observando vários elementos centrais dos nossos negócios que tinham muita conexão, e dessas conexões, a gente observou oportunidades também de negócio, porque não juntarmos os negócios, ampliarmos o nosso escopo, e enxugarmos aí o desafio, né, nós éramos bastante fortes em produto, a Growth Hackers muito forte na marca e na aquisição, né, de comunidade, e nós juntamos, então, a comunidade forte da Growth Hackers com os produtos fortes da antiga Contentus, que hoje é a Growth Hackers Workflow. Bom, eu queria que você trouxesse a dinâmica do Vale do Silício, né, muitas pessoas, a maioria das pessoas já ouviu falar, a maioria das pessoas sabe que é um território, um ponto de inovação e tecnologia, talvez o mais famoso do mundo, que fica na Califórnia, mas como é a dinâmica das empresas, quais são as empresas que estão lá, como é o dia a dia de se trabalhar num ambiente, numa região que desenvolve tanto tecnologia e inovação? É muito interessante, acho que o primeiro impacto, né, de quem chega no Vale, eu habito, fico numa região que até fora do que é considerado geograficamente o Vale do Silício, que é São Francisco, né, São Francisco fica mais ao norte, né, o Vale é considerado a parte mais ao sul, ali em Mountain View, né, e a região que é onde a sede da Google, mas São Francisco foi incorporada já mentalmente, até pelos locais, né, a Vale do Silício, porque a mentalidade, ela permeia, né, e muitas empresas grandes também acabaram se transferindo para o Vale, aliás, para São Francisco, como o Twitter, a Zendesk, Salesforce também trouxe para São Francisco um polo, né, o maior prédio da cidade, então, são empresas aí emblemáticas, e o Vale se tornou esse lugar já, né, historicamente, por uma série de razões, entre elas, a existência da Universidade de Stanford, ali, né, em Palo Alto, que trouxe pessoas brilhantes, né, do mundo acadêmico, com muita prática também de negócios, né, então, foi o local onde se fundaram empresas como HP, Intel, e dessas empresas iniciais, né, que eram empresas de hardware inicialmente, foram saindo executivos brilhantes, pessoas que aprenderam muito lá dentro e que saíam para montar suas próprias empresas, né, então, isso criou um ciclo virtuoso para o Vale do Silício, em que pessoas muito capazes formavam pessoas muito capazes, e o give back que está dentro, está intrínseco nessa cultura, o give back seria eu devolver, né, para a comunidade, o que eu ganhei, o que eu sei, então, o que eu ganhei no sentido de empresas bem-sucedidas, executivos bem-sucedidos, em geral, investem em empresas iniciantes, são os angel investors, né, os investidores anjo, pessoas que adquiriram muito conhecimento como executivos ou iniciaram empresas bem grandes, saem para empreender, né, e adquirem esse conhecimento e replicam esse conhecimento, então, existe um jeito de ser e de trabalhar que é muito fácil dentro do Vale você chegar até as pessoas, né, que você pensa assim, nossa, nunca vou conseguir conversar com aquela pessoa, aprender com ela diretamente, as pessoas são muito receptivas no Vale e você consegue, sim, chegar nessas pessoas que você admira, conversar com elas, receber lições, receber mentorias, né, mas para isso, claro, existe uma série de boas práticas, né, eu não vou bater na porta de ninguém sem antes ter uma apresentação, né, então, as intros que a gente chama, né, as introduções são muito importantes no Vale, você ser referenciado por alguém para conversar com uma pessoa, isso é muito importante, então, é muito interessante um lugar realmente que você senta para tomar um café, está fazendo uma reunião, se alguém te escuta, né, está entendendo o que está se passando, você ouve conversas sobre inovação e tecnologia o tempo inteiro, até se você pegar um Uber e fizer o pitch da sua empresa para o motorista do Uber, ele vai entender e ele vai te dar um feedback sobre a tua ideia de negócio, isso é verdade, tá, já aconteceu comigo, então, realmente, é um lugar sui generis, né, no mundo. É importante a gente dizer também, Ricardo, que está mudando, tá, o Vale já foi considerado como o lugar número um para você criar uma empresa hoje e, desde 2020, deixou de ser o número um, passou a ser o número dois, o número um agora são lugares remotos, então, os times iniciais de empresas de tecnologia, de startups, estão saindo primeiro como times distribuídos e fundados já remotamente, né, o que é muito curioso, isso não significa que os fundadores ou os executivos não estejam também ou sediados no Vale ou viajando muito frequentemente para o Vale. Muito legal. Bom, o nosso papo de bastidor, você trouxe uma frase que eu achei muito legal, as empresas que mais crescem são as que mais inovam. Qual é a relação que vocês fazem, a relação direta ou indireta, enfim, entre crescimento e inovação? A relação se chama aprendizado e velocidade de aprendizado. Uma das nossas soluções na Growth Hackers se chama Growth Hackers Experiments. É um software, um sistema que times que experimentam em volume, times de inovação de grandes corporações, times de marketing e mesmo times de startups que fazem muitos testes, testam rápido para poder crescer rápido, eles usam o nosso sistema para organizar toda a cadeia, desde a fase de ideação, gestão de ideias, gestão de testes, análise dos resultados, fica tudo dentro de um grande ambiente. e a gente conseguiu analisar através do uso da nossa ferramenta e de pesquisas que nós fazemos anualmente, uma delas chama-se State of Growth e acabou de sair a última edição, agora de 2021, a gente consegue ver que a relação entre as empresas que mais crescem e aquelas que mais testam é uma relação direta. Não é nem direta se a gente for analisar as empresas que mais acertam seus testes, que mais têm testes bem-sucedidos. Essa não é uma correlação que a gente conseguiu provar, mas a gente conseguiu provar que é o volume mesmo de testes. Então, as empresas que estão testando mais, experimentando mais, elas estão também, claro, aprendendo mais e crescendo mais. Essa correlação é direta, inclusive, empresas como as que a gente já citou aqui, a Amazon, a maior empresa dos Estados Unidos, faz mais de 7 mil testes por ano. Uma Netflix, que todo mundo aqui na época da pandemia ficou mais em casa, assistiu mais conteúdo, online, a Netflix faz 2 mil testes por ano. Então, é um volume bastante alto. Uma Google faz também 7 mil testes por ano. Então, é um volume muito, muito exacerbado. E a gente pode pensar, tá, mas são empresas de tecnologia, por isso que tem essa mentalidade de testar e experimentar. Mas uma Procter & Gamble, a P&G, uma empresa que é muito forte no segmento de produtos para consumidores finais, também faz 7 mil testes por ano, e vive inovando, e tá aí no mercado cada vez crescendo mais. Então, de fato, o crescimento das empresas, ele tá diretamente ligado ao volume de aprendizados adquiridos. E a gente só aprende testando. muito legal o que você falou, porque eu tive o privilégio de entrevistar já a Juliana Azevedo, presidente da Procter & Gamble no Brasil. Ela falou em relação a experimentar, a necessidade de criar a experiência para o consumidor para entender o produto. E a gente sabe também que o próprio Silvio Santos assiste muito Netflix, porque ele fala toda hora no programa dele a respeito disso. Tem muitos conceitos relacionados à inovação, parece uma palavra simples, super difundida, mas o que você entende, Emília, por inovar? Tá em simplificar? Tá em fazer mais processos? Como que você compreende a questão da inovação para a experiência do cliente? A inovação para a experiência do cliente, para mim, tá ligada a como é que eu entrego valor. É o melhorar a experiência de entrega de valor. Se o cliente tá buscando esse produto, que eu ofereço, esse serviço que eu ofereço, ele tá resolvendo algum problema, tá matando alguma curiosidade, ele tá satisfazendo alguma vontade. Então, tem algum valor que eu estou entregando para esse cliente. Se eu estiver ampliando esse valor para o cliente, se eu estiver trazendo esse valor de uma forma melhor, mais rápida, ou mais completa, se eu estiver melhorando essa entrega de valor, eu estou inovando. E para eu inovar e conseguir, dentro da cadeia de todos os... O passo a passo de um cliente que chega para mim, seja na aquisição, esse cliente chegou, na ativação, esse cliente, de fato, comprou, na retenção, esse cliente comprou e se manteve com a gente. Ou também, ao trazer novos clientes, ao ter uma experiência tão agradável ao ponto dele querer que outras pessoas tenham também, eu consigo executar testes ao longo de toda essa cadeia, de todo esse passo a passo, e ao fazer esses testes mirando a melhora dessa métrica, que é a métrica da entrega de valor para o cliente, eu consigo inovar. Então, a inovação, para mim, está diretamente ligada à experimentação, aprendizado e entrega de valor. Eu acho que são esses três os grandes pontos da inovação. Eu tenho uma preocupação sempre muito grande aqui no programa, aliás, duas. A primeira é trazer as mulheres, as executivas, para o nosso programa que nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, nos cargos de liderança, nós temos algo em torno de 10% a 13% de executivas, somente eu tenho o objetivo aqui de nós fazermos meio a meio. A segunda é porque eu sei que muitos dos nossos telespectadores e telespectadoras são pequenos empresários e, quando a gente fala com grandes executivos e sobre grandes empresas, talvez não se tangibilize também isso para a realidade deles. Essas tecnologias, essas ferramentas, todas que você comentou, elas estão disponíveis para o pequeno empresário ou se não estão, existem formas dele fazer essas métricas, essas testagens num pequeno negócio? 100%, Ricardo. Excelente o teu comentário. A primeira parte do comentário sobre a diversidade dentro das empresas. Eu venho de uma empresa de tecnologia e, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem índices ainda mais complicados de diversidade. Quando a gente fala de diversidade de gênero, de mulheres dentro dos negócios, no Vale do Silício, que é o lugar que a gente pensa, nossa, lá certamente é muito mais igualitário. Não, 17% das empresas são mulheres, das empresas de tecnologia, é um índice muito baixo e é um índice menor do que a gente tinha nos anos 70, por exemplo. Então, é um índice que vem piorando e a atenção dos executivos está nesse índice. É necessário ter uma atenção ativa do board, do C-level, para melhorar esses índices, trazendo programas que no Vale eles vêm desde a escola, desde o do elementar, até trazendo STEM, as matérias de matemática e de ciências, despertando interesse das meninas nessas matérias para que elas queiram ocupar esses cargos mais tarde. Então, parabéns pelo comentário a respeito dessa questão da diversidade. Agora, sobre as ferramentas estarem disponíveis para o pequeno empreendedor, para a pequena empresa, sim, elas estão. é incrível o número de ferramentas que tem um modelo que a gente chama freemium, que é um modelo de distribuição que passa por uma fase de gratuito. É o caso da minha empresa. Os nossos softwares têm um modelo freemium. Então, se você entrar lá na Growth Hackers e quiser usar o sistema de gestão de conteúdo, você pode usar a sua vida inteira ele de graça, se você quiser. Por que a gente entrega de graça? Porque a gente é bonzinho? Não. É porque a gente entende que a nossa estratégia de distribuição é o que a gente chama de Product Lead Growth, ela passa pelo conhecimento do produto primeiro. Então, o cliente que compra da gente, ele compra porque ele conheceu o produto primeiro, ele gostou tanto que ele quer comprar. Então, sim, é possível através desses modelos freemium as pequenas empresas usarem produtos excelentes no mercado, cada vez melhores. Eu tenho que entender a fundo que se eu não inovar, se eu não estiver de fato trazendo coisas novas para o meu negócio, pensando em melhorar a experiência do meu cliente, ninguém vai fazer por mim. Muito legal. Bom, então você que está nos assistindo, presta atenção, está aqui na nossa tela o link onde você pode acessar, inclusive você, pequeno empresário, a versão freemium, como a Emília falou da Growth Hackers, aproveita e implanta no seu negócio que certamente vai lhe ajudar a empreender mais sucesso. Emília, eu queria que você, eu sei que você convive, divide-se entre os Estados Unidos e o Brasil, eu gostaria que você trouxesse para a gente qual a sua percepção comparativamente aos ecossistemas de negócios, de startups ou enfim, de negócios talvez mais consolidados, a tua vivência profissional nos dois países, como o Brasil está posicionado, quão defasado ou não nós estamos nas diversas frentes, compartilha com a gente como você percebe isso. Mudou muito nos últimos cinco anos, Ricardo, uma velocidade impressionante, eu não diria cinco anos atrás que nós estaríamos na posição que nós estamos hoje, com tantos, nós tínhamos um gap quando eu comecei, eu não tinha empresas em quem me espelhar no Brasil, sabe? Ou muito poucas, uma, duas aqui, e hoje em dia a gente tem tantos casos do que a gente chama de exits, as saídas, as empresas que tiveram todo o seu ciclo completo ou porque lançaram ações em bolsa ou porque foram vendidas para empresas maiores, e com isso a gente começa a ter aqueles, lembra aqueles ciclos virtuosos que eu comentei do Vale do Silício? A gente começa a ter isso no Brasil, pessoas que já empreenderam, que já tiveram, já conseguiram monetizar o seu sucesso investindo em empresas que estão começando. Então, esse é o primeiro passo para a gente ter cada vez mais ideias de negócio, ideias de sucesso acontecendo no nosso ecossistema. Um segundo ponto muito importante é o acesso a capital de risco. Também, cinco anos atrás, a gente tinha um número que cabia na palma de uma mão, eu acho, o volume de fundos que a gente tinha acesso no Brasil. Hoje em dia, esse número multiplicou demais, são muitas as possibilidades de capital que o empreendedor encontra. É fácil? Não é fácil. Não, segue sendo muito difícil, o percentual de empresas que conseguem levantar capital continua muito pequeno, agora, a oferta de capital aumentou tremendamente e tende a aumentar cada vez mais. Enfim, com todo o cenário econômico, eu não vou falar aqui para você que economista aqui é você, mas você sabe que com o cenário econômico como está, as pessoas que têm capital tendem a arriscar mais. Então, elas querem colocar o dinheiro delas para a produção. Isso é muito bom. Para quem é empreendedor, isso é muito bom. Porque daí você tem acesso a capital barato e você tem acesso a quem quer investir em risco. Então, são aí os fundos de venture capital, são aí os indivíduos que às vezes têm o seu capital e querem se tornar investidores anjo. A gente passou a ter no Brasil também acesso a conteúdo de formação de investidores anjo. Dez anos atrás, a gente não tinha informação. Então, pessoas até que tinham algum capital queriam investir em startups e empresas, mas faziam isso com a mentalidade de quem estava investindo em negócios estabelecidos. Isso não dava certo. Porque eu não consigo cobrar de uma startup o que eu cobro de um negócio estabelecido. E eu preciso ajudar uma startup de um jeito que o negócio estabelecido não precisa tanto da minha ajuda. Então, existe um jeito diferente de investir quando a gente fala de startup. Investir numa startup, seja dinheiro, seja tempo com mentoria, significa eu também entregar o meu capital intelectual, ou seja, aquilo que eu sei, mas sem a arrogância de querer estar certo o tempo todo, tendo a confiança de que é um empreendedor que conhece melhor o caminho da empresa do que eu. Então, tudo isso demanda aprendizado e eu vejo que no Brasil esse aprendizado está cada vez mais difundido. Isso é muito legal de observar. Então, sim, tem diferença, lógico que no Vale eu tenho um volume de capital, de fundos, de investidores anjos, de empreendedores experientes, e acho que isso é a grande diferença no momento. A gente não tem visto no Vale negócios bem sucedidos de empreendedores de primeira viagem, mas tanto. Em geral, são os empreendedores de segunda, terceira ou quarta viagem. Tem um produto agora, Ricardo, que está fazendo o maior auê no mercado de redes sociais, que eu descobri que os fundadores têm 20 anos de experiência naquele mercado. Então, isso é um momento sui generis que a gente está vivendo, em que é essa experiência toda que está levando o sucesso dos negócios. Diferente de 10 anos atrás que a gente tinha muita gente iniciante, recém saída da faculdade, ou nem terminou a faculdade, lançando produtos e tendo muito sucesso. Então, hoje em dia, a gente já vê que esse fator experiência está mais pesado, ele está apontando mais para o sucesso dos negócios no Vale do Silício. E eu acho que no Brasil muito em breve vai chegar também. Que bom, tomara que chegue mesmo. Emília, infelizmente o nosso tempo está terminando, que papo super agradável. Eu tenho convicção que quem está nos assistindo também está achando porque tem muita coisa interessante e a tua experiência é fantástica realmente. Emília, eu faço uma pergunta para todos os meus entrevistados e entrevistadas, pelo privilégio de conversar com grandes lideranças do Brasil, da América Latina e até, como no seu caso, dos Estados Unidos e outros países. E eu gostaria de fazer a você. Para Emília Chagas, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é o Brasil que inova. É o Brasil que tem o olhar no amanhã. Adorei a sua frase porque o slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. Emília, muito obrigado por esse papo. Foi um privilégio. Quero reiterar que as portas do Líder S.A. e do SBT estão sempre abertas a você e a Growth Hackers. Muito obrigado. Só me convidar, Ricardo, adorei participar com vocês. Foi um prazer. Até a próxima. Eu quero agradecer demais todas e todos vocês que disponibilizam o seu tempo aqui no Líder S.A. Muito mais que apresentar um programa, eu quero trocar essas experiências com vocês. Inclusive, disponibilizo e convido você que está nos assistindo a seguir as nossas redes sociais arroba ricardo.sbt e arroba lider.sbt Até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. O Brasil.